Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal. Se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Assim você estará me ajudando muito a trazer ainda mais conteúdos legais aqui para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ative também o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like e deixe nos comentários o que você está achando dos vídeos. E na aula de hoje nós vamos aprender a fazer mais um modelo de ponto de crochê, muito fácil de fazer, fica muito bonito e é bem diferente. Com a repetição de apenas uma carreira, nós vamos criando toda a nossa peça. E esse ponto ele não tem um número múltiplo. Nós podemos fazer quantos pontos nós desejarmos até atingir a largura da nossa peça. Então, por exemplo, se nós formos fazer aqui uma capa de almofada, nós vamos medir a largura que nós queremos a capa de almofada. E vamos fazer essa quantidade de pontos iniciais. Então, para trabalhar essa amostra aqui com vocês, eu vou trabalhar fazendo 21 correntes. Fizemos aqui, então, todas as correntes iniciais. Vamos começar a trabalhar na segunda corrente. Temos aqui a primeira e a segunda. Não vamos contar com essa argolinha que temos na agulha. Contamos apenas com essas correntes que já estão prontas. Então, vamos na segunda, trazemos uma laçada. Vamos na terceira corrente e trazemos mais uma laçada. Laçamos e tiramos todas elas de uma vez só. Vamos vir nesse espaço onde trabalhamos por último. Trazemos uma laçada. Vamos no próximo ponto, trazemos mais uma laçada, ficando com três na agulha. Tiramos todas elas de uma vez só. Novamente, voltamos no último ponto que trabalhamos. Trazemos uma laçada. Vamos no próximo ponto e também trazemos uma laçada. Laçamos e tiramos todas elas de uma vez só. E assim, nós vamos continuar trabalhando por toda a carreira. Tchau. 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 E para finalizar esta carreira, nós vamos voltar no mesmo lugar que trabalhamos e fazemos aqui um ponto baixo. Dessa forma, então, nós trabalhamos aqui a primeira carreira. Vamos fazer agora uma corrente de subida. Viramos a nossa peça. E nesse primeiro espaço que nós temos aqui, nós vamos trazer uma laçada. Vamos no próximo, trazemos uma laçada. Tiramos todas elas de uma vez só. Voltamos no último lugar que trabalhamos, vamos no próximo e tiramos todas juntas. Assim, nós seguimos repetindo o que fizemos na carreira anterior. Trabalhamos assim até o final. Tchau. 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 Vamos nesse último ponto e trabalhamos um ponto baixo. Fazemos uma corrente. A nossa linha ficou assim. Viramos a nossa peça. Nesse primeiro espaço nós trazemos uma laçada. Vamos no próximo e tiramos todas juntas. Então reparem que nós estamos fazendo a mesma repetição em todas as linhas. Continuamos assim até o final dessa. Tchau. O último ponto dessa linha fazemos em cima dessa corrente de base. Fazemos uma corrente. Viramos o nosso trabalho e voltamos repetindo o mesmo ponto. O último ponto fazemos em cima da corrente. E olhem que incrível que está ficando o desenho do nosso ponto. Fica muito bonito e também diferenciado. O outro lado fica assim. E nessa amostra um pouco maior que eu fiz aqui para vocês nós conseguimos visualizar bem o desenho do ponto. Olhem que incrível que fica. Fica uma trama bem fechada. e também muito estruturada. Para nós trabalharmos aí um jogo americano, uma capa de almofada. Podemos fazer também uma manta com esse ponto. Vai ficar incrível. Podemos também trabalhar bolsas. Fica muito bacana. Do outro lado nós temos esse desenho aqui. Então nós podemos utilizar a peça de qualquer um dos lados. Porque nós utilizamos apenas um ponto para trabalhar a peça toda. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula. E se vocês gostaram deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Ativem também o sininho da notificação para vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.